Normalmente vivo no corpo dos homens como parasita, mas dessa vez é diferente. Acho que dessa vez vou eliminar Goku no primeiro round. Hum, isso não tem nada a ver. Ready? Fight! Bacame! Bacame! Tio Redヤ Jonas! Quero ver o que acha disto? Marry Austin! A bola de vapor! Depois que as larvas entram num corpo, não podem mais ser tiradas. Xoho! Xoho! Xoho!